A geração de empregos proporcionada pelo Grupo Ato gera economia nos municípios da região sul do estado como destacam as autoridades presentes na confraternização de Natal da empresa Faço questão de estar presente hoje aqui porque essa empresa também ela oferece muito serviço para o nosso município de Pedra Preta e a gente vê que aqui a sustentabilidade da nossa região precisamos estar presente para parabenizar e agradecer que ela só tem agregar valor ao nosso município E sem contar também, né prefeita, que gera a economia de toda a nossa região Sim, além de gerar emprego é a economia também e isso cada vez mais fortalecendo também, né, tanto as pessoas e passa a acreditar e também assim, na oferta de trabalho 1.200 funcionários, posso até dizer que 1.000 pelo menos é de Alto Garça então é uma empresa séria, uma das melhores sementes do mundo é produzida aqui em Alto Garça e aqui dentro da Astemente então gera emprego, tem um reconhecimento dos funcionários que é muito lindo tanto é que no meio do ano nós sempre estamos presentes no Arraiá agora também na confraternização ajuda muito Alto Garça quando nós vivemos um momento difícil na pandemia a Astemente estava lá presente nos ajudando, né, com medicamento é, nas festas natalinas montou uma praça uma vez pra gente mas a gente fica feliz de ter uma empresa séria com uma diretoria séria que trabalha em prol do Brasil, principalmente e isso vem refletindo o nosso município onde vem crescendo e nós dando condição então eu fiquei muito feliz dos nossos secretários que estão aqui presentes só a nossa vice-prefeita e a secretária Angelita devido a um casamento, né, coisa pessoal da família não pode estar presente, bom, o resto, todo o secretário está aqui presente eu não podia, de não vir aqui daqui eu já estou saindo pra ter um show do Zé Felipe e depois nós vamos cantar antes cantando parabéns pelos 70 anos de Alto Garça então é um mês aí repleto de muita festividade mas desejar a todo o Grupo Ato um feliz natal um ano novo de muita realização que ele seja melhor, o preço dessa soja, dos milhos e das outras coisas possa aí crescer mais